Ae, independente da dificuldade, independente se você alcançou seus objetivos ou não É hora de comemorar, porque você foi sagaz, você correu atrás E se esse ano não deu, ano que vem tem mais Várias dificuldades, esse ano foi pra testar Um brinde à liberdade, e aos irmão que não vai voltar É sal pra falsidade, ano que vem vou peneirar Quem soma fica, quem atrasa, ripa longe de perreco pra vida andar Champagne pro ar, que é pra tirar Todas e cada esse ano, ano que vem tudo vai melhorar Eu vou buscar, você vai ver Tudo que nessa vida eu plantei, ano que vem é minha vez de colher Champagne pro ar, que é pra tirar Todas e cada esse ano, ano que vem tudo vai melhorar Eu vou buscar, você vai ver Tudo que nessa vida eu plantei, ano que vem é minha vez de colher Tudo que vai, uma hora volta Tendo saúde é o que importa Saga a cidade em busca das notas Vai alturar ou vai se morder Calma que vai chegar a nossa hora Tamo na luta, já faz malcota Bico pousado, já já desposa Mas o favelado vai vencer E eu vou buscar, você vai ver Tudo que nessa vida eu plantei Ano que vem é a minha vez de colher Champagne pro ar, que é pra tirar Todas e cada esse ano Ano que vem tudo vai melhorar E eu vou buscar, você vai ver Tudo que nessa vida eu plantei Ano que vem é a minha vez de colher Champagne pro ar, que é pra tirar Todas e cada esse ano Ano que vem tudo vai melhorar E eu vou buscar, você vai ver Champagne pro ar, que é pra tirar Todas e cada esse ano Você vai ver Ano que vem é a minha vez de colher Que é pra tirar Todas e cada esse ano Ano que vem tudo vai melhorar E eu vou buscar, você vai ver